No vídeo de hoje mostraremos o processo de transferência deste enxame de mandaguari preta para a caixa permanente. Aqui podemos observar o enxame em plena atividade. Algumas abelhas colocam o lixo para fora, já outras campeiras chegam com pólen. Compõe conosco o processo deste procedimento. Vamos ver agora aqui o enxame, muito bem, aí a parte do ninho, a parte dos alimentos, transferência completa, sem furídeo, as abelhas saudáveis já estruturaram aqui, segundo dia. Da transferência. Acompanhe com a gente aí o vídeo da transferência dessa abelha mandaguari. Olá pessoal, esse é mais um Almanac Caipira. E adivinha quem está aqui dentro? Aqui está o Romulo Godinho. O Neida Godinho. E vamos que vamos. Hoje é dia de transferência. Nós está vestido de astronauta. Por que, Neida? Hoje nós vamos transferir mandaguari. Isso, aqui atrás, dá para vocês verem aqui. Ali, está um enxame de mandaguari preta. A gente vai fazer a transferência. Então, a gente vai mostrar para vocês aí como é feito, né? Como que a gente faz aqui. E vamos que vamos. Porque serviço... É mato. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal. Está aqui, no pé de jabuticaba. Está aqui um enxame de mandaguari preta. Está ela aí, ó. O licão da bichona está aí. Essa mandaguari, a gente não conseguiu essa enxameação nesse ninho isca aqui, né? Esse pé de jabuticaba, não. Aqui já está na nossa casa aqui, onde a gente mora. Na verdade, a gente pegou, foi numa fazenda de um amigo. A gente trouxe para cá e já deixou ela aqui alguns dias, para estar acostumando. Como ela veio de longe, uma distância muito maior do que o raio de voo delas, a gente não precisou deixar elas confinadas, não. Então, a gente agora vai estar fazendo a transferência. Eu já deixei amarrado aqui esse pauzinho aqui, para a gente estar colocando aqui. Por enquanto, elas vão ficar aqui. Mas depois, a gente está criando ali, ó, um ranchinho, só para estar colocando as mandaguaris. Está aqui o material que a gente usa. Primeiramente, a gente está usando uma caixinha. Essa caixinha é o mesmo que faço ali na oficinazinha ali. Essa já estava pronta. É uma caixinha de pinos, né? As medidas internas, 20 por 20. E eu estou usando 25 de altura, porque eu não vou fazer divisão dessa mandaguaris, não. Depois, se o ninho continuar crescendo, ver que o enxame está forte, eu venho e coloco mais um módulo de sobre ninho. Ou então, eu já venho logo com a melgueira. Eu vou observar, porque essa aqui é a segunda mandaguaris que a gente tem aqui no meliponário. Aquela outra lá que vocês viram no vídeo, de manejo é a mandaguaris amarela. Então, quem não viu o vídeo do manejo de alimentação proteica, está aí no card em cima, só dá um cliquezinho aí e acompanha com a gente. Essa caixinha de pinos, pinos de 2,5. Eu fiz o quê? Eu coloquei um isopor de 1 cm em volta toda e coloquei aqui, ó, essa parte de acrílico por dentro para estar o quê? Para estar protegendo, para elas não roerem o isopor e assim dar uma condição térmica melhor. Então, como eu já estava com essas caixas prontas, a gente vai aproveitar elas. Elas vão ficar no lugar coberto depois, não tem problema. É, porque a gente agora já está utilizando o novo modelo. A gente está fazendo de eucalipto e quando a gente consegue material bom de demolição, a gente faz também, tá? Com a parede bem mais grossa, para a gente não ter que usar o isopor. Aqui no fundo, se vocês observarem, eu faço um quadrinho de madeirinha e grampei um arame a 1 cm do piso da caixa. Para quê? Para a gente estar acomodando o ninho e elas terem um espaço embaixo para estar fazendo a manutenção. Como vocês puderam observar, aqui está a caixa, a tampa da caixa. Essa tampa, como vocês vêem nos vídeos aí, tem essa madeirinha em cima. Na verdade, ela serve para quê? Além de segurar a telha, ela serve mais para não deixar a tampa empenar. Então, ela deve ser pregada no sentido contrário ao fluxo do veio da madeira. Se o veio está para cá, você prega ela sim. Porque se você pregar daqui, não adianta nada, ela vai abolar. Então, você colocando no fluxo contrário do veio, a tampa não empena, tá certo? Olha lá, fecha certinho. E aqui, como vocês puderam observar também, a gente fez aqui a famosa geringonça, que nada mais é um pedaço de cano com alguns furos aqui na ponta, para estar o quê? Confundindo o furídeo. Diminui em muito essa questão deles conseguirem entrar dentro da caixa. Por quê? Aqui são alguns furos. Se vocês puderem observar, vamos ver se eu consigo focar melhor aqui. Tem alguns furos de broca aqui e eu coloco uma tela bem fininha aqui, que o furídeo não passa. Então, o cheiro fica aqui e ventila lá dentro da colmeia. E eles são atraídos aqui para essa área, porque geralmente ele fica mais aqui na parte da caixa. Então, o cheiro daqui, eles ficam aqui. Se ele for caminhar para cá, essa tampinha não deixa. Então, eles ficam concentrados aqui. E aqui, nessa ponta de cá, eu utilizo o mesmo bico que está aqui da garrafa. Eu solto ele e venho e encaixo aqui. Então, já fica o cheirinho delas, a identificação, tudo ali. Essa geringonça é toda feita de material reciclado, pedaço de cano e garrafa, coisa que todo mundo tem aí. A gente vai estar postando um vídeo de como é feita essa geringonça. É bem simples, tá? Tá aí o Neidinha, foi lá trocar a camisa, porque estava com a gola aberta e as mandaguari estavam fervendo. O ideal é blusa de manga comprida, viu pessoal? Porque elas começam a mordiscar também o braço. E isso te desconcentra muito. O ideal é blusa de manga comprida. É, ó. Agora, olha aqui como é que eu estou bonito, ó. Eita, cheio de mandaguari. Vocês vão ver a hora que a gente abriu um ninho isso aí. E o que a gente usa de ferramenta? Na verdade, é uma pequena turquês, para a gente estar rompendo o arame que a gente amarra ali no bico ali. A gente usa um canivete para estar abrindo a garrafa pet, para estar tirando o ninho lá de dentro. E a gente tem isso aqui que tem dado muito certo. É uma espátula que quem mexe com pintura, esses artistas plásticos usam muito. Isso aqui em papelaria, casa de material para pintura de artística, você encontra. Gente, ele é muito fininho, né? E tem uma certa flexibilidade, mas tem dado muito certo. Você consegue acessar bem a beiradinha. A gente tem rompido muito menos pote dessa forma. E uma coisa que não pode faltar é a famosa fita crepe, para estar envolvendo logo depois da transferência. Está aqui um pote com um paninho, água para limpar a mão, para assim que você for tirar os potes de mel e pólen, você guardar, fechar com a tampa, também está ali embaixo. É isso aí. O pessoal pergunta a questão de transferência de abelha. Na verdade, gente, você tem que ter capricho e muita calma. Com a prática você vai adquirindo isso. Porque é como se fosse um médico fazendo uma cirurgia delicada. Você tem que ter cuidado. Não é fácil, mas a gente com prática vai aprimorando cada vez mais. Está certo? Vamos lá para transferência. Está aí. A isca, vamos tirar o bico e colocar ali na vengosa. Uma coisa importante, mandar guarim em garrafa de dois litros, você não deve deixar muito tempo não. É o prazo mesmo de um mês e meio, dois meses, porque ela se desenvolve muito rápido. E acaba que ela é um enxame populoso, ela fome todo o espaço com os discos de crias, e vai ficando sem espaço para ela estar com o alimento ali dentro. Isso pode causar a morte do enxame. Não enrola para fazer transferência de mandar guarim em garrafa PET 2 litros. Está bem? Vamos tirar o bico aqui. Então a gente vem. Mas você pega o celular nele. Está aí. Posquei. Está certo. Então está ali o bico. Elas vão soldar ele logo logo. Então a gente usa turquês aqui pessoal, porque a gente gosta, eu gosto de prender com arame. Pronto aqui, já abrimos lá embaixo. Então ó, é bom você fazer o plástico um pouco maior, que você tira e depois ó, pode estar aproveitando. Então, vamos lá com muita calma. Tem que manter a calma. Não adianta apavorar. Apesar de ser uma abelha que deixa a gente um pouco impreensivo né. Então está aqui ó. Ela deixa a gente tensa. Está aqui ó. Então o enxame, o disco vem crescendo. Vamos abrir. A gente usa um canivete. Muito bem afiado né. Você pode estar usando estilete. E muito cuidado. Se você é criança e já está iniciando nessa criação de abelha, que é bacana. Ou se você não tem tanta habilidade com estilete canivete. Peça uma pessoa, um adulto para estar usando para você. Que é perigoso escapar né. Machucar a gente. Então vamos lá. Vamos ver com cuidado. Sempre mantendo a garrafa na mesma posição. Não deve se inclinar a garrafa. Por causa dos discos de cria que contém alimento larval. Então. Mas eu acho bonita a cera dessa abelha viu. Aqui são alguns postos de alimentos. A gente vai estar cortando nesse sentido agora. Para a gente estar acessando o disco. É interessante você com muita calma olhar. Qual que é o lado que está com menos pote grudado né. Ponteado. Aqui está uma folga boa aqui. A gente vem. Com muita calma gente. Cuidado. Isso aqui na verdade é capricho. Você tem que ter capricho e cuidado. Quando está fazendo uma transferência. Olho. Fiquem de olho na movimentação da rainha. Cuidado para não passar de repente o estilete em cima dela. Na hora que estiver tirando o ninho. Os potes. Muito cuidado com ela. O que que a gente faz. Na verdade você faz um corte aqui. Um corte aqui. Abre embaixo. Para você estar dividindo a garrafa. Nessa hora aqui ó. Dá para filmar aqui Neida. Olha só. Vê se consegue focar ali as estruturas aqui. Está dando? Está dando. Ali ó. Então olha que interessante. Com essa ferramenta ó. A gente consegue acessar os pivotinhos. Da 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 da. Olha lá. Dá para ver. É importante você ter ferramentas adequadas. Para esse tipo de manejo. Né ó. Dá para focar lá. Deu para ver lá. As basezinhas. Deu. Aqui ó. Tipo esse daqui ó. Depois você vem com muito cuidado ó. Removendo. Ó. Dá para tirar inteirinho. Sem danificar nada. Olha só. Essa parte. Tchau. 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 saiu? é aqui tá colocando aqui para chuva caixa não pode tomar chuva seja de eucalipto de pinos de madeira de demolição que for então agora pessoal a gente vem para cá e coloca ela nesse suportezinho que a gente improvisou aqui por enquanto como eu disse para vocês ela não vai ficar aqui ela vai para o lugar dela e logo logo as abelhas já vão estar entrando sem lambança sem estresse com muita calma tá aí ó transferência feita as abelhas aí estão tranquilo eu vou amarrar uma cordinha aqui para estar segurando depois e colocando uma telinha tá bom então beleza elas já estão entrando então tá aí pessoal esse foi mais um romanac caipira hoje com a transferência do ninho isca para caixa tipo imba da abelha mandaguari preta valeu pessoal fique com a gente se você é novo seja bem-vindo se inscreva aí no nosso canal compartilhe o vídeo com os amigos também que gostam das abelhas nativas sem ferrão isso é bacana porque a gente fica muito feliz e tem mais entusiasmo para estar fazendo isso pelo que a gente gosta muito deixe o seu like e acione a notificação para estar toda semana recebendo um vídeo novo então tá aí ó concluído fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu abraço pessoal e aí e e e e e e e Obrigado.